É o item de número 11, processo número 48500-3006 de 2014, recurso administrativo interposto pela Energiza Paraíba Distribuidora de Energia, em face do auto de infração número 1 de 2014, lavrado pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da conformidade dos requisitos técnicos mínimos da concessionária para conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência. Relatou o diretor Reivi Barros. Eu aproveitei para desolvá-lo. Em agosto de 2013, a RPB realizou fiscalização com o objetivo de verificar a conformidade dos requisitos mínimos das concessionárias da Energiza Paraíba Distribuidora de Energia S.A. para a conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência no que se refere ao fator de potência da instalação de distribuição nos pontos de conexão. Em 8 de 1 de 2014, a RPB emitiu a auto de infração 001 de 2014, com aplicação de penalidade de multa no valor de 354 mil, por ter observado não conformidade no âmbito da fiscalização realizada. Em 20 de janeiro de 2014, a concessionária enviou recurso, no qual requereu a reforma da decisão. Ao analisar o recurso, a RPB reduziu o valor da multa para 271 bilhões. Após a emissão da decisão de juízo e consideração, a agência estadual encaminhou o processo à diretoria da ANEL para a obtenção da decisão final. Em 16 de junho de 2014, o processo foi distribuído. Em 27 de junho, a minha assessoria, através do meu horário 3 de 3 de 2, solicitou o posicionamento da SFE em relação às alegações apresentadas pela ANERGISA, no que foi respondido por meio da nota técnica 129, de 15 de agosto de 2014. Em 19 de agosto de 2014, minha assessoria, através do memorando 429, solicitou a análise da Procuradoria, o que foi respondido por meio do parecer 452, em 26 de setembro de 2014, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 452, de 2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso nos termos da recomendação da SFE. Eu, como são semelhantes aos anteriores, se me permite, eu vou direto ao item 13, porque a toda essa parte inicial corresponde ao que eu já li nos votos anteriores. Dessa forma, tendo em vista a dificuldade na verificação da distribuidora relacionada com a consistência A, B e C, apenas o fator de potência fora da faixa 2, será considerado regular nas medições em ponto de conexão com tensão nominal inferior do ZKV, ou seja, a RPB adotou na fiscalização a faixa mais benéfica a que a distribuidora poderia ter direito segundo os procedimentos de rede. A RPB verificou que, a amostra fiscalizada, três pontos de conexão da distribuidora com a rede básica apresentavam desvio de medição de fator de potência em relação à faixa de valores aceitáveis. Após a manifestação da distribuidora, perante ao termo de notificação, a RPB emitiu a notificação, o 001 de 2014, em 8 de janeiro de 2014. Em seu recurso, a distribuidora alegou que os pontos de conexão indicados pela fiscalização representam valores baixos de sua demanda total registrada. Também indicou que instalará equipamentos para correção de taxa de potência e que um dos pontos de conexão sofre influência da geração da UTE de ASA e, como pedido subsidiário, requeriu a conversão da penalidade de multa em penalidade de advertência ou ainda a revisão dos quesitos da dosimetria. Em relação à baixa representatividade dos pontos, a alegação foi considerada pela RPB, conforme mostraria a seguir, quanto à indicação de que os pontos de conexão cujo problema de violação no fator de potência estavam com solucionamento em curso. Esclarece que tal não serve para justificar a infração constatada. Por fim, quanto à influência da UTE de ASA, a RPB não acatou tal alegação, mas, posteriormente, a SFR recomendou o expurgo dos pontos nesta condição. A RPB, em juízo de reconsideração, reduziu a dosimetria da gravidade de 10% para 3%, o que levou a multa aplicada de R$ 354 mil para R$ 271 mil. por acatar a alegação de baixa representatividade dos pontos de conexão que levaram à penalidade. A pedido da minha assessoria, o recurso foi analisado pela SFR. A SFR concluiu que a fiscalização foi conduzida adequadamente, entretanto, expurgou o ponto de conexão que recebe influência direta da UTE, o que reduziu o número de leituras fora da faixa e reduz a abrangência de não conformidade de 20,2% para 17,16%, levando a multa para R$ 230 mil. Quanto ao pedido de conversão da penalidade de multa em advertência, apesar das alegações da distribuidora, não concordo com o pedido de conversão da multa em advertência, uma vez que não considero de pequeno potencial ofensivo a violação de valores regulamentares estabelecidos para o fator de potência em conexões com a rede básica. O não tratamento do problema causa prejuízos a todos os acessantes da rede básica, decorrentes do aumento de nível de perdas devido à simulação desnecessária de potência reativa em sistema de transmissão. Vale destacar que a importância da manutenção dos limites máximos para os fatores de potência que são fundamentais para o uso eficiente da rede básica. A regulamentação atual é simples, estabelece apenas limite mínimo de fator de potência ou faixa de tensão, sem considerar outras especificidades da rede, as quais motivaram o expulgo de violação ocorrido em alguns pontos de conexão com a rede básica. Nota-se, portanto, que há espaço para aprimoramento e aí a gente remete também para ser analisado no âmbito da AP-020, que está sendo conduzida pela SRT. Diante do exposto que consta no processo 48.500.030.06, de 14.138, voto por no conhecer e no mérito de aprovimento parcial ao recurso administrativo deposto pela Energiza Paraíba, distribuidora da energia S.A., em face do auto-infração 01.2014, lavrado pela ARPB, no sentido de reduzir a penalidade da multa aplicada de R$ 271,750,58 para R$ 230.906,57, valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito de aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela Energiza Paraíba, distribuidora de energia, em face do auto-infração 01.2014, lavrado pela ARPB, no sentido de reduzir a penalidade de multa aplicada de R$ 271.000 para R$ 230.000. Próximo.